Me atire uma pedra Que eu te atiro uma granada Se tocar em minha face sua vida está selada Portanto meu amigo pense bem no que fará Pois não sei se outra chance você terá Você não sabe de onde eu vim e não sabe pra onde vou Mas pra sua informação vou te falar quem eu sou Meu nome é Taíde e não tenho RG Não tenho si que perdi a profissional Nasci numa favela de parto natural Numa sexta-feira sempre que chovia pra valer Os demônios me protegem e os deuses também Algum Iemanjá e outros santos do além Eu já te disse o meu nome, meu nome é Taíde Meu corpo é fechado e não aceita revide Taíde O meu nome é Taíde Eu já te disse o meu nome é Taíde Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Contista a bolinha, um jogo de azar Por incrível que pareça, você nunca vai ganhar Trombadinhas, trombadões, roubando o que puder Andando pelo centro, à procura de um mané Vendedores ambulantes, vendendo seus produtos Mendigo maloqueiro, dormindo como urso Chega o meio-dia, começa a correria Horário de almoço, é hora de alegria Estão querendo Deus, tirar o teu sossego Eu vejo o negro criticando o branco, branco criticando o negro Oh Deus, ilumina os olhos meus Oh Deus, ilumina os olhos meus Eu sei que o senhor está ciente de tudo o que se passa Na face da terra, e que essa nova era Está se deteriorando, se danificando Fazendo da vida um verdadeiro esculacho E o que é que eu acho Deus? Eu vejo o macho querendo ser fêmea Fêmea querendo ser macho Um verdadeiro escracho Pois à medida que os anos se passa Surgem vírus que traz A doença que mata Eu digo apenas o que eu penso Isso me desabafa Eles não são ave maria São cheios de graça Me digo o que se passa Na cabeça desses filhos teus Oh Deus, ilumina os olhos meus 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 Preju, coisas de azar Praga de urubu Não uma dentro eu só põe Preju, o que acontece eu lamento Você lamenta meu? Coisas de azar está virando tormento Não sei como sair, preciso me vencer Sorte eu não tenho Por que? Não sei por que Tudo que eu quero eu não consigo fazer Levei uma mina pra casa Tem tudo pra ela Foi muito legal Comprei maio de alianças Entrei nessa transa matrimonial Mas eu não sabia que ela um dia pudesse me enganar Botou outro macho em casa, veja só E eu fiquei sozinho, só tendo que falar assim Coisas de azar, praga de urubu Não dou uma dentro, eu só plamo Coisas de azar, praga de urubu Não dou uma dentro, eu só plamo Coisas de azar, praga de urubu Não dou uma dentro, eu só plamo Coisas de azar, praga de urubu Nossa, 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 é da alienação Me mostrar a cura, pra que mude a juventude Quem se vende, quem se ilude, repudia Sua negre, 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 negritude História, nossa, nossa, nossa história Potência aos três, não apaga da memória Na caça, na caça, orgulho da raça Mulato moreno, começou seu pesadelo Não fique no mundo da lua Resgate a cultura, que, 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 que É sua, pois, é, pois, é Nossa intenção, ter sua mente Pensante em ação Quitando o lema, ato, 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 atual E o lema é provar seu potencial Nossa, 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 nossa Nossa postura, nossa postura Nossa postura, nossa postura, nossa postura Nossa postura, nossa postura, nossa postura Núbio, nossa, nossa postura É se nos der um tapa, devolver uma surra, traíra Se liga, liga, se liga na rima, traíra Se liga na rima, traíra Chegou sua vez, ei Então, prepare sua aspirina Pois potentei-se, ao, ao Não nasceu, ontem, seu irracional Ao, só pra mano, 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 mano Terra, vamos lá Não levamos desacoro E enxergamos, muito bem A importância da amizade Humildade, sinceridade Há quem sentir no cotovelador Quanto mais for É a prova de Nossa postura, nossa postura Nossa postura, nossa postura Nossa postura, nossa postura Nossa postura, nossa postura Syncronize Syncronize the time Syncronize Syncronize the time Syncronize Syncronize the time And let's run Nos enganou, então cê explodou a presidente Nos enganou, então cê exploda a presidente Nos enganou, então cê exploda a presidente Nos enganou, então cê exploda a presidente E se exploda a presidente, presidente que se exploda Promete, promete, só que nunca nos ajuda Não quer saber se estamos mortos ou vivos Presidente, você disse que era o nosso amigo Nos enganou e os nossos votos ganhou Agora vive numa boa e de lado nos deixou Nos enganou, então cê exploda a presidente 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 Venha pra festa, curta essa festa Venha para a noite que a festa te espera Venha pra festa, curta essa festa Erra sua mão para o alto Sem sair do tom, veja como é bom Eu vou curtir aquele som Som de drão, veio pra ficar E nós queremos festejar A noite é boa, não tenha medo Sinto grave, batendo no peito Saia dessa monotonia O clima aqui é só alegria Não, não, não pare, grite, pule Libere a energia e DJ aumente O som vai começar na alegria Esqueça o passado, o que passou já era Viva o presente e o futuro que te espera Problemas todos temos, mas tente esquecer Deixa a fantasia tomar conta de você A hora é essa, vamos nessa Vai na boa, sem pressa Aqui nesta festa, festejar é o que interessa Venha pra festa, curta essa festa Venha para a noite que a festa te espera Venha pra festa, curta essa festa Cuidado O que vem da frente e o que vem de trás Fique esperto meu amigo, não marque bobeira Faça tudo certo, não faça besteira Cuidado Meu amigo Cuidado Meu amigo Na escuridão da noite ou até na luz do dia Um conselho que a minha mãe há muito me dizia Filhinho vá à escola e preste atenção Primeiro conhece tudo, depois é diversão Cuidado com a rotina Mude seu esquema Descubra rapidinho qual é o seu problema O meu era o rap, mas eu já resolvi Meu nome é Fiche e hoje eu sou um MC Se cuida Big Free com a sua namorada Cuidado para não tomar uma chifrada Cuidado Com sua mulher se estiver de saia curta Quando ela passar na rua, pode chamá-la de suja Cuidado do peixe para não ser pesgado Cuidado para não virar a tom enlatado Cuidado quando assinar algum papel Uma simples besteira pode te mandar pro céu E se passar por perto de uma construção Pode vir algo pesado em sua direção Quando andar de noite e estiver sozinho Cuidado ao passar por este caminho Uma rua escura perto do cemitério Você vai dar de cara com o Mr. Mistério Vai tomar um surto e vai cair sentado É por isso que eu te digo, por favor, tenha cuidado Esses que estavam andando No tempo da cidade Envolvei uma gatinha vermelha Sua unidade Nosso espaço é reduzido É resumido, não sei o motivo Por que será que fazem isso? Somente o que quero e espero É conseguir na minha vida o que sempre quis Ser A música que é desconhecida Ser um pouco mais difundida Porque ela só chega até uma minoria que covardia Não querem que mostremos a verdade do dia a dia Falam que nossa mensagem é muito agressiva Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu falaria, gritaria Para todo mundo refletir Informação não pode ficar escondida Conhecimento bem aproveitado É fonte de vida A vida é um dom de vida O que ninguém deve tirar Para continuar vivendo Estou exercendo Meu direito de cantar A música traz um ícone E eu trago meu canto pra te dizer Uma mensagem de coragem E força pra viver Viver intensamente Observar o mundo Plantar uma semente de união A cada segundo Juntar minhas palavras com as suas Com o ritmo e a poesia Revelar a filosofia das ruas Nas ruas aprendi que tenho algo a dizer Você está convidado Venha ver pra crer O momento é agora O lugar é aqui Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Se o mundo inteiro pudesse me ouvir Tenho muito pra cumprir O mundo inteiro pudesse me ouvir Tenho muito pra cumprir O mundo inteiro pudesse me ouvir Eu tô liberado O que que há de errado? E faz muito tempo que a gente não se vê Como você tem passado Então chega, chegando, chegado E vamos dar um rolê E entra aqui no meu carro E o caraco nem é do ano Mas aí, pra se divertir e até dar E mano, entra aí E várias meninas pra se olhar Manos, pra reencontrar Vamos ali, vou passar Na casa do lei, namazém Eu sei que ele vai gostar de te rever E o Cleverson mora lá na serra Vamos lá também De lá pra zona sul, Ipiranga Pegaram o faca e pra junto Tirarmos um barato, sabem? De repente me batem na memória Aquele velho bom tempo da escola Você era melhor que eu de bola Mas eu era melhor em geografia e história Era a matéria que eu mais manjava, porém Você que saía com uma parte mina E mano, eu lembro dos campeonatos Do lanche na cantina Me das festas juninas Bom tempo de escola René, entra logo no carro E vamos embora E o Cleverson tá esperando Eu já bebei pra variar Ele já deve tá xingando Que eu sei, tô ligado Então chegado, veja como as coisas são Aquele fio do Neil Alain Já está bem grandão E o meu tem quatro anos Seu nome é Cassiano Em homenagem àquele músico de milianos Quando o inverno chegar Eu quero estar junto Eu sei que você gosta de brincar de amor E só comigo não Você lembra desse som Vamos logo Ei Cleverson Que eu tô com pressa Sangue bom Só que vou bem na moral Bem na moral Bem na moral Na moral Que riscosa mano, se liga Tá na moral Pode gravar É, se pode morrer Eu toco a frita A brisa A brisa A brisa Farsa E James Brown Tal Como o limbo tinha Deixado E ser quatro pretos Podiam carros Descretos A brisa A fechada O pé no freio E lá cê foi meu Vou ler meu Passar Os pegados Fala O que há de errado Eu tô livre na minha O que há de errado Eu tô livre na minha Eu tô livre na minha O que há de errado Ritmo 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 Hipnotizante Ritmo 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 Marcante Hipnotizante Marcando o compasso Com o peso do elefante Qualidade Nível Só quero raça Máquina de dança Pra esquecer toda desgraça Gente boa Pra você É careta Pra mim Curto tudo Natural Do começo Até Eu fiz Sei que por isso Sou parado Por causar uma impressão, tipo suspeito interrogado Pra sua satisfação, hein moçada Atenção, não sou do tipo engomado, eu sinto a evolução O ser humano tem valor, não é por trás, nem pela frente Nem vestido ou pelado, é 100% diferente O preço rola ou grava em pó, eu fico mais que contente Engomado é sujeira, função é detergente Não é necessário nenhum este ingrediente Com isso minha gente, clareio a visão Aprenda a diferenciar, eu sou função Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma